Mãe, eu tenho sem razão Coração quando descansas Das nossas mortas expensas Põe paz, coração Nessa luta sai a minha Canto e choro Todo dia Sou feliz E desgraçada Que se na tua meu peito Que nunca estás satisfeito Que descobri ontem sem nada Oh Gelada Suriga Que tu me das Coração Não é vida É lucidez de latino De ler no próprio destino Sem poder De ler no próprio destino Sem poder Sem poder